Ok, cá estamos com o deck da Vrasca novamente, por algum motivo estamos sem mais das cartas, mas vamos que passa a mão, tem um drop 3 e um drop 4, eu acho que no meio do caminho a gente compra alguma coisa para jogar também, esse aqui é o Beast Whisper, se der para segurar, para jogar ele primeiro, vamos de floresta e passar o turno, vamos lá. Eu estou vendo as cartas do oponente, o que é curioso, mas as minhas não aparecem as imagens, fazer o que é, mas o deck da Vrasca não nos conhecemos, porque nós já jogamos com ele uma vez, a planície de M19 é o deck do Ajani, então é um deck bem rápido, e tem que comprar alguma coisa na curva logo, até porque ele começou a partida, não comprei nada, então o jeito é mana vai, Próximo turno com certeza é isso aqui, e aí tem um pre-upon aí de backup, vamos ver o que a gente compra, se ele não ganhar vida agora até que dá para brincar. Ele vai atacar, então acho que ele não consegue ganhar vida antes do ataque, o que é bom. Vamos lá, ele ataca para 2, ok, vamos para 18, vou ter que baixar isso aqui mesmo, isso aqui é 3-3, quando eu controlo uma Vrasca, se ele morrer, enquanto eu controlo uma Vrasca, eu ganho vida, igual ao poder dele. Mas é um 3-3 mana, é 3-3. O oponente já está na terceira mana, esse deck aqui é bem rápido, tem uma curva abaixo, então ele vai começar a baixar coisinhas assim, tá bom. É, isso aqui, um pre-upon não mata, é um 2x1 contra mim. Ok, isso aqui dá para matar, Guildgate, Gulgari, não, vamos de Attendant of Vrasca, e passar. Infelizmente, não vou conseguir capitalizar em cima do Beast Whisperger tão cedo. Se o oponente tiver removal para ele, é um problema, né, porque ele vai atacar com tudo, além de tomar 6, ele vai conseguir colocar um marcador aqui no Ajane Proidment, que dificulta bastante o restante do jogo. E eu acho que se ele não tiver como remover isso aqui, ele só ataca com o Gato Guerreiro, eu tomo 3 sem problema, eu vou para 15, né. Esse deck aqui, ele vai bem no late game sim, e encher o cemitério com ele também é bom, ele tem maneiras de capitalizar em cima do Necronutrimento. Uma 1 Life Link, que fica 2x2 se ele controlar um Ajane, tá, não tem muito problema não. Atacou com as duas, eu vou bloquear, claro, a 1 Life Link, não lembro se ele tem algum truque capaz de matar as duas juntas, acho que ele vai ter que fazer um 2x1 nesse bicho aqui. Se ele quiser fazer um truque. Ok, vamos bloquear, ver o que acontece. Tocou Yolo agora, realmente não lembro desse deck. Ok, pelo jeito ele sacrificou o bichinho só para colocar o marcador no Ajane PredMate, que não tem problema. Eu agora não consigo usar o Preapon também de maneira decente. Ok, tem isso aqui. Acho que o jeito é baixar o Beast Whisperer e armar aí uns próximos turnos de jogadas boas, né. Se ele tivesse imúvel com 4 manos, ele teria jogado nisso aqui. Então vamos jogar isso aqui e passar o turno. Se eu tiver alguma noção, se eu vou conseguir ficar com o Beast Whisperer, qualquer jogo de atleta é bom para mim. Então fazer um por um é tranquilo, com certeza eu troco. Tipo isso aqui no Orescos, isso aqui na Ajane com certeza. Super tranquilo. O Ponente na quinta mana. Eu também vou chegar na quinta, mas não tenho nada tão temeroso assim para baixar. Ok, ele baixou o Ajane dele, né. Então entra com 5 mais 2, ganha 1 de vida para cada criatura que ele controla. Vai ganhar 2. Ou menos 3, as criaturas dele ganham mais 2, mais 2 até o final do turno. Menos 9, ou seja, depois de duas ativações ele consegue dar o menos 9. Ele coloca X marcadores mais 1, mais 1 em uma criatura. Onde X é o poder dele. Então não é tão assustador. O menos 3 dele é muito assustador, mas ele não tem uma mesa grande. Então é tranquilo. Ele usou o mais 2, claro. Deixou a Ajane com 7. Vai deixar os bichinhos aqui para defender. Ah, ele ganhou vida, então vai atacar. Vai atacar em cima. Eu não vou dar o Double Block aqui não. Acho que eu posso tomar. Se ele atacar com os 2, eu com certeza bloqueio o Orescos. Com certeza não, né. Dá para considerar até dar um ataque no Ajane logo depois disso. Vamos ver. Eu acho que ele só vai atacar contra o Predemate. Isso. Então vamos tomar. Agora eu consigo ainda atacar o Ajane. Se eu quiser. Não vou conseguir ainda usar o Preyapom de maneira eficiente. Não está legal isso aqui. Eu posso talvez baixar isso aqui da Preyapom para tirar o Orescos e atacar o Ajane com 5. Mas... Não sei. Gasta 2 por 1. É, não é bem 2 por 1. É que eu vou comprar uma carta do Beast Whisperer. Eu queria mesmo guardar o Preyapom para alguma coisa como o Predemate, na verdade. Eu acho mais importante. Então antes de dar mais informação, já que ele vai ganhar vida todo turno mesmo, vamos atacar o Ajane com isso aqui. Estamos a 11, é bom tomar cuidado com isso. Ele deve trocar aqui, que não é muito problema. E aí eu vou sacrificar, assim, o Seratok e o meu Preyapom para tirar esse Predemate aqui, para obrigar ele a repovar a mesa. Ok, trocamos 1 por 1, ele está com 2 na mão, então eu estou na vantagem de carta aqui, acho que eu vou estabilizar a mesa agora, e aí fica bacana. É, os decks de guildas de Ramka, eu senti que tem um power level um pouquinho maior do que os decks de M19, então dá para ter um pouquinho mais de confiança na partida. Ok, baixo o Seratok e já vou sacrificar o Seratok contra o Predemate, senão fica impossível, vai snobular muito fácil. Ok, próximo turno não tem muita jogada, né, eu comprei um terreno direto do Beast Whisper. Gostaria que o Magic Online ajudasse aqui a resolver esse problema de sem imagem no meu deck, né. O deck do panente inteiro tem imagens, mas o meu não. Que coisa chata, vou saber de onde vem esse problema. Ainda bem que a gente já jogou com esse deck uma vez, então dá para saber o que tudo faz. Vamos ver se eu ligar aquele painel. Como é que liga aquele painel de visualização? Show Preview Panel. Ah, que bom, ele não mostra a carta. Bem inútil, obrigado Magic Online. Ok, agora ele está com um combozinho chato aqui, né. Isso aqui é 4 de dano, então eu coloco de 3 turnos aí, até menos por causa do Ajane, né. Porque o Ajane bomba os bichos dele. Então preciso lidar imediatamente aí com a mesa dele. Não veio nada? Então vamos comprar uma carta e ver o que acontece. Que não seja terreno em deck. Ok, vem um bichinho aqui, é aquele bichinho 3, 2, quando morre põe um marcador mais ou mais um em alguma coisa minha. É mais um que eu vou baixar agora e ver o que a gente compra. Tem que ficar adiantando os braus e rezar para vir alguma coisa útil, né. Mas ele me mata agora porque nada meu voa. Então preciso comprar tipo um Preyapon agora para matar isso. Não comprei. Vamos jogar aqui um pântano para meio que blefar um removal. Mas eu acho que é GG para ele, sim. Se ele perceber aqui que ele dá 25 mais 25, né. Para um bicho que voa, já é GG. Ele está esperando bastante. Está comendo o clock dele, inclusive, né. 18 minutos contra 23. Mas eu acho que aqui já não dá mais. Baixar o pântanozinho para que blefar algum removal ou alguma coisa assim e passar o turno. Não vou atacar. Vamos lá. Se ele for esperto, ele dá o menos 9 do Ajane aqui. Outro Ajane em cima da voadora e pronto. É GG. Próximo jogo, lógico, não tem side, né. Mas dá para tentar pensar numa estratégia melhor. Eu vou escolher começar contra o deck do Ajane. É bom começar porque o deck dele é muito rápido. Pode snobular fácil, né. Primeiro turno isso, segundo turno Pride Mace, aí já não segura mais. E tentar curvar, né. Curvar melhor. Porque eu vim com... Primeira jogada foi um bicho 3 mana 3, 3. Segunda jogada foi o Beast Whisperer. E aí não comprei nada de bom, né. Com as 3 cartas que eu comprei do Beast Whisperer. Só adiantei Draus mesmo. Mas não comprei nada de muito útil. Ele está pensando... Ele já moveu para a fase de ataque, o que é bom. Então ele não me mata agora, né. Boa notícia aí. Ele vai me bater com 4. Eu vou para 9. 9 não. Vou para 7. E ele deve jogar mais uma criatura, talvez. Deve ganhar mais 2. Ou usar o titio do Ajane depois. Vamos ver. Ele está pensando bastante, né. Inclusive. Ok. Ele não atacou. Deve ter algum... Deu um ups aqui no chat. Então, ganhar 3 de vida. Comprou uma carta. Tá. Deve ser um jogador iniciante. Talvez se acostumando aí com a interface do Magic Online. Baixou mais um terreno. Zero cartas na mão. Não... Acho que ele vai esquecer de... De ativar o Ajane. Será? Teoricamente eu já perdi esse jogo. Ele ativou o Ajane para... Esse aqui está... 29 barra 31. Então, bem. 28 marcadores. Ok. Compramos uma criatura. Vamos ver o que tem depois dela. Então. Vamos baixar isso. Isso. 1, 2, 3. Comprar uma carta. Essa carta do Beast Whisperer tem que ser... Um spot removal. Alguma coisa para tirar... Esse bicho gigantesco. Senão é GG. Ok. Não é... Uma coisa para tirar o bicho. É mais um Guildgate. Que eu não preciso. Então esse jogo aqui é caracterizado de novo por Flood. Tem o que? 3, 6, 9, 10, 11 terrenos contra 4, 7 cartas. Ok. Comprei muito mais terreno do que carta esse jogo. O que não é bom. Vamos então jogar o Guildgate e passar. Acho que ele não vai pular a fase de ataque dele de novo. A gente concede e vamos para o game 2. Chegar. Ataque. Passa. Ele está pensando. Está pensando. Kill it. Ele falou aqui no chat. Mata isso. Ok. Ele vai ganhar 3 de vida. Esse bichinho segura muita coisa desse deck. Segura 3, 3. Segura 2, 2. Antes de bufar. Vai atacar. Então é GG. Vamos para o game 2. Vamos ver se o Meshk Online conserta aqui a interface. Não. Nada. Não dá para ver nada. Mas tudo bem. Lembrando o que essa Vraska faz. Por 7 manos menos 3 detrarem o bicho. Mais 2. Coloca o marcador. Mais 1, mais 1. E até uma criatura. E ela ganha a ameaçar. Até o final do turno. E o menos 10 dela. Para cada criatura. No seu cemitério. Coloca o marcador. Mais 1, mais 1. Em cada criatura que você tem. Bem disso. Tem uns spots removals bons. Aqui. E uns bichinhos com ameaçar. Bichinhos bons na curva 2 e 3. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começar, né? E esperar que venha uma curva boa. Sim. Vamos lá. Dois terrenos. Agora vem terreno de menos, né? Tem isso aqui que é mais para late game. Tem isso aqui que está bom na curva 3. Isso aqui também é um outro desse para late game. Ele entra com o marcador mais 1 para cada bicho. Um dos cemitério. Tem um beetle só. Mas tem uma carta de custo 6. Vamos equipar. Eu preciso comprar dois terrenos para fazer essa mão ficar legal. E aí eu começo. Vou trocar essas cartas aqui no início. Muito provavelmente. E aí fica bacana. Um bicho 4-1 no 4-4 já é maior do que a mesa dele. O componente está pensando. Ele me ligou para 6. Mas ele está no draw. Então o prejuízo para ele não é tão grande quanto seria para mim. O ex dele. Ok. Planície. Vai baixar alguma coisa? Não? Baixou o falcãozinho. Ok. Esse deck tem bastante voar. Ficar de olho com isso. Ok. Comprei um terreno que já é bom. Então vamos baixar o beetle aqui. Olha. Apareceu. Entre uma janela e outra ele deu uma... Deu uma parecida aqui. Ele é 2-2-2. Mais nada. Nesse contexto. O próximo turno é isso aqui. Que é 3-3. Então por enquanto eu estou mais agressivo que ele. Vamos ver o que ele faz. Ele está pensando. Se vai para o ataque. Se baixou alguma coisa antes. Não vai baixar nada. Ok. Ele baixou mais um com invasão. Vai dar um. Meu turno eu vou atacar antes de baixar qualquer coisa. Para não dar mais informação. Mas eu acho que ele vai tomar. Porque a voadora dele é mais interessante para ele. Do que essa 2-2 é interessante para mim. Então a saída aqui para esse jogo é continuar comprando terreno para tentar surpreendê-lo com isso aqui. Eu não vou conseguir fazer trocas tão cedo. Como eu esperava. Torço para ele parar de baixar a criatura que voa também. Eu não tenho muito como interesse com elas no momento. Nem para ter alcance uma porcaria dessa. É tudo bicho vanila praticamente. Vamos lá. É um terreno. Embaixo um bicho 3-3. Apesar dos pesares eu estou na frente na corrida. Se eu comprar mais um terreno agora eu continuo pressionando um pouquinho. Um bicho 4-3 aí já pressiona bastante a mesa dele. Isso aqui é uma rara. Uma rara boa para quem está na ofensiva. Escolhe 3 bichos e dá mais 3, mais 3 para cada um. É um crescimento desenfreado em cada um. Muito bom. Muito bom. Nesse contexto aqui. Num deckzinho de balenar alta. Mas não é bom no geral não. Aqui ele ganha 3 de vida e vai comprar uma carta. Essa carta está jogando standard atualmente. Inclusive em guildas de Havnica. No standard de guildas de Havnica. No Gskai Control e tal. Ok, uma mana, duas mana, já está atacando com 3. Ok. Eu vou para 16. Sim. Estou tomando. 5 de ataque aqui em mim. Então eu vou deixá-lo a 16 também. Ele não baixou. Ele baixou o terreno da vez. Mas eu não comprei terreno. Então vamos disso aqui. Agora é o turno para comprar terreno. Pelo menos eu comprei um Drap 3 que eu consigo castar. O certo seria o ideal. Seria comprar terrenos daqui para frente. Ou alguma coisa para interagir com essas criaturas aqui. Com 6 terrenos eu já estou satisfeito. Com 7 é o topo. Eu só tenho acho que a Vrasca de 7 manos. De 6 eu preciso para jogar essa carta aqui. Para jogar os imuvos também. Aqueles 2 imuvos que quando eu casto eu procuro a Vrasca e ponho na mão. Isso aqui é 2-3 ameaçar. Interessante também. Então 16 é 16. Ele está atacando com 3. Eu estou atacando com 7 atualmente. Vamos ver se ele baixa alguma barreira para os meus bichos. Ou se ele encanta algum bicho dele. Alguma coisa assim. Está complicadinho. Ok. Baixou. Uma carta que troca aqui com qualquer um dos meus bichos. O que mais? Vai atacar? Está bom. Pode atacar. Vai atacar com as voadoras. Então está dando 3. Eu vou para 13. Não tem problema. Vamos tomar 13. Ok. E ele vai deixar isso aqui para bloquear. E não vai baixar mais nada com essas duas manos. Curioso, né? O deck dele está cheio de coisas na curva baixa. Não, não baixa mais nada. Tá bom. Vamos ver o que ele pode ter. 4 manos aqui. Eu posso baixar isso depois do combate. Então vamos para o combate. Eu sim vou atacar com tudo. Inclusive com isso. Quanto mais trocas tiver aqui, melhor. Porque esses bichos crescem, né? Então tem como tirar algum valor dessas trocas agora no começo do jogo. Curioso ele não ter usado essas duas manos para nada, né? Não sei o que ele tem. Se ele tem coisa de curva alta. Se é imovo ou se é mais revitalizar. Curioso. Ele vai bloquear com certeza isso aqui. Talvez tenha aqui algum truque de combate. Mas depois eu vou baixar o ceratoc aqui. Para continuar colocando pressão. Se por acaso ele baixar um bicho que troca com o ceratoc, até que é bom. Porque aí eu começo a baixar bichos 4x4. Quando eu tiver duas criaturas no cemitério. Ok. Baixou aqui. Vai trocar. Ou ele vai pampar. Trocou. Vamos de terreno. E baixar isso aqui. Eu gostaria de ir até a sexta mana. Mais uma floresta. Pelo menos. Se não, não casta o bounty of might. O oponente está a 12. Eu estou a 13. Mas eu estou com o ceratoc agora. O ceratoc sozinho. Ele já dá mais pressão do que essas duas juntas. Então não sei se ele vai continuar atacando. Ok. Isso aqui já muda bastante a situação do jogo. Quando isso aqui ataca. Ele ganha 2 de vida. E é 4 ou 3 no ar. Então o clock dele ficou bem melhor agora. Ele vai me atacar agora. Com essas duas. Eu desço para 10. No outro turno. Eu tomo mais 7. Desço para 3. E aí. Talvez ele tenha uma charge. E a charge. Dá mais 2. Mais 2 para tudo dele. Então. Ele pode matar no próximo turno. Já. Eu não tenho como interagir com elas. Então. Tem muito o que fazer. Eu vou atacar assim. Com tudo que eu tenho. Ele só pode bloquear isso. Ou isso aqui. Se ele mandar isso aqui para o cemitério. Não tem problema. Eu vou baixar. O fungo zumbi. Ok. Agora eu preciso imediatamente comprar mais terrenos. Esse removal aqui é muito bom. Faz 3 coisas. Mas só consigo jogar, claro. Se eu estiver na sexta mana. Vamos atacar com tudo então. Eu acho que ele vai bloquear 2-2 sim. Ou não, né. Talvez ele esteja com medo de algum pump spell. Ou algum removal. E aí tome tudo. Vamos ver. Mesmo que ele tome tudo. Para não passar o turno sem fazer nada. Eu vou fazer o fungo zumbi sim. Com certeza. E aí. Infelizmente. Eu acho que. Esse jogo vai estar perdido. Porque. As cartas aqui da mão. Não estão colaborando. Com a boa perspectiva. Faltam 2 terrenos. Para chegar. A fazer. Stone Glare. Vamos então baixar uma 4-4. E passar. Ele me ataca com tudo. Eu vou para 3. Só que se ele tiver uma charge. Ele ganha. Se ele não tiver uma charge. Ele vai precisar baixar aí. Uns 2 bichos. Para ficar seguro. Mesmo. Isso aqui tem ameaçar. Então. Se ele baixar um bicho só. Ele vai tomar. 4 mais 2. 6. Que fecha o jogo. Vamos ver. Ele está pensando. 5 humanos. Se ele tiver o Ajani também. O Ajani. O Ajani vence. O jogo para ele. Está pensando. Vamos lá o oponente. Muita. Muita atenção aqui. Altas emoções. Ele tem 3 cartas na mão. Não deve ter tantas opções não. Ok. Isso aqui muda bastante as contas. E é um bicho de uma mana. Então ele pode muito bem. Fazer uma segunda mágica. Estouro. Para poder bloquear um. Com ameaçar. Alguma coisa assim. Isso aqui é muito bom. Nesse cenário. Fazer a diferença. Então. O Stone Glare. É um feitiço de 6 manos. Destrói um bicho. Eu ganho vida. Igual a resistência do bicho. E eu procuro por uma Vrasca. A Plenina Alta Vrasca. E ponho na minha mão. Então são 3 coisas por 6 manos. É uma ótima carta. Tem 2 cópias dela. Nesse. Plenus Walker deck. Vamos usar o oponente. Mais uma. 2 manos. Ok. Colocou 2 marcadores. Mais um. Mais um. E um bicho. E aí ele olha 5. Do topo. Pega uma carta branca. E põe na mão. Mas ele vai ter que revelar. Então vamos deixar a aba de reveladas aqui. Para ver o que ele revela. Uma das áreas dele. Essa área é legalzinha. Melhor ainda quando você está no ataque. Ok. Pegou um Falcão. Que ele consegue baixar agora. Ok. Ele vai atacar então com tudo. Ah não. Vai atacar com tudo sim. Para me deixar 3 de vida. Eu acho que é GG. Ok. Ele ganhou 2 de vida com isso aqui. Ainda tinha esquecido na conta anterior. Que eu tinha feito. Olha só. 2 de vida foi para 8. É. Não teve como. Dificilmente. Agora talvez uma danação. Já penso para danação. Nesse deck aqui. E é GG. Mana agora. Mas não faz nada. É GG. Porque ele me mata com as voadoras. Muito bem. Bom. Espero que tenha sido interessante. Obrigado Viu Mexico Online. Por jogar. Deixa eu jogar sem. As imagens aqui. Falou. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.